Vou começar com uma dica do Tamer. A problemática humana está no nível da comunicação. Todas as questões emocionais, comportamentais e relacionais se devem à incapacidade do sujeito de se comunicar eficazmente consigo mesmo e com outro, fecha aspas. Queridão e queridona, já se inscreveu no meu canal? Já ativou as notificações? Aproveita e convida as pessoas do seu relacionamento que você ama para ter acesso aos conteúdos do meu canal. O que é desenvolvimento pessoal? O desenvolvimento pessoal é uma área do conhecimento dedicada ao autoconhecimento e ao autodesenvolvimento. Quando eu falo de autoconhecimento, eu estou falando de desenvolver o seu coração. Quando eu falo de autodesenvolvimento, eu estou falando de desenvolver a sua mente. Então, autoconhecimento, desenvolvimento do coração, significa o desenvolvimento do relacionamento da pessoa com ela mesma. Então, como eu disse na dica inicial, a problemática humana é uma questão de relacionamento. Todos os problemas do ser humano, todos também, todos, advêm de uma falha de relacionamento. Ou na maneira como ele comunica o mundo para si, ou na forma como ele comunica o seu mundo para as outras pessoas. Então, e o autodesenvolvimento é o desenvolvimento da mente que diz respeito ao relacionamento da pessoa com as outras pessoas e com o mundo. Por exemplo, problemas como depressão e ansiedade são problemas de ordem da comunicação intrapessoal, do autoconhecimento. A depressão se deve ao foco da pessoa no passado. Ela está no presente vivendo o passado. E a ansiedade tem foco no futuro. As pessoas que têm crises de ansiedade são aquelas que sofrem por antecipação. São aquelas que vivem no presente, mas vivem no presente ou futuro. Deu para entender isso? Quando eu falo de relacionamento, queridão, queridão, eu estou falando de comunicação. Por que também? Porque sem comunicação não há relacionamento. Simples assim. Mesmo que ela seja mal feita, que é o que em geral acontece.